olá meus amigos tudo bem com vocês sejam todos bem vindos a mais um vídeo hoje pessoal vou ensinar pra vocês como fazer a plantinha de vocês florescer mais rápido vou dar uma grande dica nesse vídeo vai ser um videozinho bem rápido essas plantas aqui pessoal são plantas e floresceram precocemente se você vê a plantinha bem pequenininha meu dedo tá sujo pessoal tá mexendo nas plantas aqui ó mas a dica não é dessa forma aqui não vocês aqui estão florescendo rápido assim porque eu demorei fazer adubação e demorei trocar de pote aí não cresceu aqui são plantas de seis a sete meses mas mesmo assim são precoces né mas a dica não é essa a dica é essa aqui ó essa planta aqui é a mesma que essa tem a mesma idade né esse galho aqui esse galho aqui ó nessa planta aqui tem a mesma idade que essa são é da mesma planta vocês observar as folhas são igual o que aconteceu quando essa planta era pequenininha eu tirei um galhinho aqui ó e enxetei aqui nessa planta que já era maior aí o que que acontece a planta cresce bem mais rápido e consequentemente floresce mais rápido aí dessa forma você vai reduzir pela metade do tempo essa daqui vai demorar bastante a florescer ó e o galhinho que eu tirei aqui ó e já floresceu por quê porque cresceu rápido a mesma coisa tá acontecendo com essa aqui ó fez um enxeto aqui daqui para cima de outra planta pessoal e já tá florescendo a mesma coisa aconteceu com essa aqui ó tirei um galhinho aqui ó aqui com certeza vai ser uma planta ou negra ou vermelha tudo indica que seja negra né foi cruzamento de negra e como até o galhinho aqui as folhinhas aqui ó são um pouco negras e os galhinhos que estão saindo provavelmente vai ser negra esse aqui já de outra planta ó já tá florescendo é a planta que eu tirei esse galhinho nem sonho nem sonho em florescer mas aqui ó já tá florescendo é bom fazer assim pessoal porque você vai ver mais rápido o resultado se a planta vai ser uma planta bonita ou não se você for ansioso eu indico que faça isso que faça dessa forma aqui foi cruzamento especial pessoal mas a flor foi uma decepção saiu uma rosa simples aqui foi cruzamento de etna a etna é uma flor vermelha multipétalas com a sulcena que também é uma planta multipétalas e saiu simples e rosa pessoal aí a gente vende sementes dizendo que é cruzamento especial aí o cliente compra e sai uma florzinha assim ó aí o pessoal reclama né acha que foi enganado mas não pessoal é normal que saia mesmo sendo de cruzamento especial é normal que saia florzinha simples e rosa porque é a origem de toda a rosa do deserto né a a origem delas são simples e rosa de vez quando vai sair pessoal é normal o que não é normal é sair todas simples e simples e rosa eu sei foi enganado de verdade mas se sair algumas assim normal certo é aqui são plantinhas de sementes ó flores bonitas né já tem algumas dessas aqui vou deixar ela crescer um pouco mais se alguém quiser comprar eu vendo né tem bastante dessa forma aqui pessoal de semente e dessa forma aqui também ó rosa dobrada se pessoal se interessar depois eu vou colocar no catálogo é isso aí pessoal a dica era essa forte abraço deus abençoe a todos e até o próximo vídeo